A CIDADE NO BRASIL 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 Pensa pra sempre com o palco vestido e assina pela própria mulher Melhor que essa miséria de tu! Ele é a de ser miséria de tu! Melhor que essa miséria de tu! Aca, Luka, se vê! Aca, Luka, se vê! Aca, Luka, se vê! Aca! Matosasa da Cavela Piglagem pra cidão Móca, capa preta, assombração A mão que faz carinho do seu rosto E é a mesma que quebra o seu pescoço Pra cantar de mandio, pra cantar de mandio, pra cantar de mandio Óvulos de llama, esse é o setil guia Te levou pro umbrão, Templar emские! Vagabundo é bom Peguei com o soninho Vai comer lama No pé de óvulo Pra cantar demanda Pra cantar demanda Pra cantar demanda Óvulo se chama Pra cantar demanda Pra cantar demanda Tem que ter um diabo amarrado na garganta Essa energia que te acompanha Não é enxu É encoxão 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 Não foi convidado Mas dá sempre como antes Se curta a sua alma Mandando aquela enhaca Pro pior acontecer Encoxão 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 E a minha torta é muito apaixonada com a vitória E se aqueza todo gira, tá perdoando o rei Recoeejo! Recoeejo! E a minha torta é muito apaixonada com a vitória E se aqueza todo gira, tá perdoando o rei Recoeejo! 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 Fique de sinistrão Da de cara foi batante Esculpa? O seu botão Na verdade de prisola Decidiu se suicidar Quando o poder sua voz Sabe o que você vai virar Recoeejo! 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 Boa noite, Belo Horizonte Aí, ó Tô ligado que tá cheio de mina aqui Agora é a hora, hein Essa é pra vocês Mostre o pitch das mina aí, ó Sofia Manjão Mostre o pitch das mina aí, agora E em qualquer hora, hein O O O O O O O O Lapá! Suprem! Isso! Sim! Amazô, 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 Amazô! A CIDADE NO BRASIL Black Inferno! Muro da Curimba Muro da Curimba é o seguinte É belo para um lado e Horizonte para o outro Vambora aí, ó Vamos botar o All of Death aí, não Muro da Curimba Beleza? Quando disse, é o I.U A gente faz aquele caldeirão Aquela máquina de moer, gente Vamos nessa, galera! Não queima a largada aí, não, hein, porra É a ejaculação precoce aí, porra Ó I.U I.U Meu bem, eu sinto o meu que vem Faço o nome, a vida se desamarrar Pende merda, me abre os caminhos Faz um trabalho pra me levar Coloco o bem, o goleço, o problema Marco o mal, o trabalho eu venho Pesado velho, de paz, a demanda Ela quebra, lindanga e apaga o gatinho Não! Conheci uma vela na sua corribuição que me apresenteou Ela era a sua ponte, jogava na vida Eu não acredito que me amarrou Corico essa vira, mas não te conta que ela tá fazendo vida lhe aquel O lado da senha, o gabinete, ela viste e ainda viva na geral Puta mentola, era a puta fofoqueira que bebia teu maçambel Ela pula, maconha, ela roupa, na pera, vestida na cara de bom Polícia, o goleço, o goleço, o goleço, o goleço, o goleço, o goleço, o goleço Aciepeia! Essa aqui é a do álbum mais recente Título do álbum mais recente Gente ruim Título do álbum mais recente Título do álbum mais recente Gente ruim Gente ruim Gente ruim Gente ruim Safado ou maldito Título do álbum mais recente 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 Zanquim 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 Essa gente ruim é lá em 2018 Mesmo antes do apocalipse A gente já estava avisando Toma cuidado que gente ruim Só manda lembrança para quem não presta Essa também tem a ver com isso Essa aqui eu quero mandar Um pau no cu Da bancada evangélica No nosso governo Não é porque é evangélico não É porque para o evangélico Tudo que não é aquela merda que eles são É o demônio Então vai tomar no cu, morô Essa música fala disso Para de carro Cloroquíra, aleluia Cloroquíra, aleluia Cloroquíra, aleluia Chega de pimenta, usou que é maladeza Para que a gente não tem a ver Agora você vai no cu Teu pastor é um ladu Uma graça só você Teu padre é o pedófilão Você finge não saber O que é o teu Deus da pão farru De buá, pula, pula tô morrer Prepeiro de arubagão E fechar com assassinos Kizila! 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 Se Jesus é tinta, uma fonte, ver seus malucos querendo alucinar. Mulher preto, bicho é uma coelhão, enxupada, cumeira e quem toma de calandá. Se a vontade pra chamar de heresia vai ser que tu alivia, quer não fecha com jorvar. Segue pimenta, os usos, outra malaqueta, pra que se desencabeza com esse pai em meu cães. Teu pastor é um ladrão. Um bagaça só você. Teu padre é um pedócio quilô. Você finge não saber. Seu Deus é um pão barro. Se voar com uma camara. Prefiro ser um vagão. Se fechar do assassino. Se voar com uma camara. 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 Com o ABH! Com o ABH! Com o ABH! Aí ó, pra quem nunca tinha vindo até o bloco do camisa preta tamo aqui de novo! Eu voei! Essa aqui é pro pessoal que sai do carnaval aí Nem corta prechu, não faz obrigação Se tu não é da parada, beleza Mas se tu é do bagulho e vai pro carnaval sem fazer tuas paradas, irmão Vai tomar um COIÓ! Vai tomar um COIÓ! Olha a gangrena que a doada aí, gente! Tô vendo o teu cuidado especial! Pra pular esse carnaval! Juntei pra cunhinho, nunca mais devagar do minha Tem uma torre pra jogar o seu lado Tá levando camisinha pra que a rua Do dia moro quando você não vai que vai! Tá ligado? Olha logo! Vão sair! Descola ou ingressa o gato e passa tudo o cair! Ganha tudo a luta os outros! Bota o ar de preso e lembra o cinco anos lá pra mim! Sugede que o mito que fez com uma culpa não podia dar um mole assim! Não cortou o brecho! Foi pro gol, não vou! Bora lá! Só tu lá quem de mão querão! COIÓ! É! COIÓ! COIÓ! É! COIÓ! É! COIÓ! Tá pensando que é moleza pro eixo te proteger De um rabo de pistola carduado e epidero Acorda se atenta! Não consegue nem sentar Do ano que vem não percoas a takajo involves Apertado para ser um rico Quando o que vier fica ligado para não virar mais um Goiô! É! Goiô! É! Goiô! É! Goiô! É! É! Nessa porra! Eu também amo você, meu cumpade! Eu te amo, brother! Juta que é macumba! Eu também amo você, meu cumpade! Eu também amo você, meu cumpade! O Diz do Teatro Fiquindo com o Teatro As meguinhas ficam 10 reais Quando eu passo muito espaço São imensões G! Eu não vim com aquele papo Que é o Galo de Respeito Eu não vim cá todo cagando Quando eu pego pela perda pela presa Tava curto com a garota quando o cara Com o velho que derramo o chateiro do lado do galinha Comendo do índio e ainda vá pior Quando o pé de sobe é caldo que eu sei o que eu vou Com o campeão liguão Quem já pede sacrifício Pra você é o morrido Fica ainda mais difícil E o que eu vou te fazer Que é a garota do mal mete O balanço de santa pode ficar sem o pé E quando ele manda a mulher O que não vai comer a maluva Segue viva do poder Eu vou te fazer Eu vou te fazer Cê me dei um arrombado arrombado Devejo essa porta, mas aqui tudo deve Se a segunda festa não tem mais o que fazer Pra querida nessa boa tema deve se fuder Que é diante que o cabeça não tem mais o que fazer Pode até achar legal Que bota a cunha na moleia Mas vou colocar uma guia E se sentiu a cabainha Já vou como a longe, como fosse, pode ver Logo com essa que é de velha que te stop de fanplay Arromba a pesadela, bota dentro de um saco Joga nó e cozinhada com o dança dentro do prato Dentro do prato Churangamacumba 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 Quem gosta de Iron Maiden Também gosta de KNB Quem gosta de KNB Também gosta de KNB Quem gosta de KNB Também gosta de KNB Yeah A animação de caldo não vale a dar pra ver Calcura de um comédio é preciso dizer ruim Só aguenta fazer tempo e paga tudo que eu quis Calcura vocalista com seu chefe no cintinho Paga tudo que eu não tenho pra passar no dedo Eu tenho tudo como um pastel de cabeça Para o dedo e pé vai e cuidar da minha matiga E ser razão de agente Quem gosta de Iron Maiden Também gosta de KNB Também gosta Também gosta de KNB Ou com a KNB Ou com a KNB Ou com a KNB Não é que a KNB Não é que a KNB O que é que já tomou umas no boteco aí? Quem é que já tá doidão aí, porra? Essa música aqui é pra nós, ó Hoje eu vou sair pra beber 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 Só vou voltar quando amanhecer Só vou voltar quando amanhecer Só vou voltar quando amanhecer Eu vi, eu vou, eu fui! Porofo! Não passa! Já já sai! Hoje ninguém me segura Tô numa pressura Fico encegado Com a bênção do Carvera, bênção do seu pé Se o cabelo quiser Hoje eu fico bem chocó Hoje eu vou sair pra beber Hoje eu vou sair pra beber Faleiro da fumaça descolando o setor Bado esse danço embaixo da minha língua Que coisa marida Esse corpo voador Vou sair pra beber Fale a mãoz bears Eu te Honnaite Eu te mando O que é que foi a Freίda? O que é que é que é que é que é que é que eu for? Faz a alegria do povo, já tô eu aqui de novo preparado pra entornar Vem com a galera, pois se vira sua Que o povo de rua vive até os arraios É muito similista, fila do fone do raios Se amanhã eu não trabalho, falo nesse atatado Não consegui, primeiro o gole, mas o salto desse tipo Já quero, só tem pra casa por você Falavel, água, céu, é praça Budeco, 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 budeco Budeco, 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 budeco Me conhece cá Tô abençando um coper, avisando seu ser Se o capeta quiser Hoje eu fico me chamou Olhe uma cota com o sorriso indicar Galera da fumaça dos planos Quando esse som se bateu da minha língua Que coisa mais linda esse corpo Amor O Teco 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 Marafão Boaza Cajaça Aí ó Essa aqui é de 9 e 9 Não é 9 e 9 táxi, não é 9 e 9 mesmo Terreiro do Desmanche Terreiro do Desmanche Mas a faixada é uma liga pra campir no recital E o final é o semestre e dá pra pôr ninguém baterado O dos trigo vem aqui, conseguiu a pelação tocar os reis Os palcos e até o coração Mas ela é firme, mas o dos trigo é conseguida e do terreno Terreiro do Desmanche ou destorta o corpo inteiro Na culpa de santo já coloca uma parada Quer tomar um pódio e não sobra nada Depois de santo já pergunta se é doente E acabou de enfermer Já não tá sentando Tem uma sensação estranha Nunca falta na feitinha O homem já vai dar demais Que te faz em vagarinha E só santo é partido Vai, 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 vai Que te vem pegar Pula, pula Eu te errei Terreiro do Desmanche Isso aí é Esculote Estortando É parte da dor, da dor, da dor Se fingindo É o meu braço, como eu levo o leão É o Terreiro do Desmanche Isso aí é Esculote Terreiro do Desmanche E aí é o Terreiro do Desmanche Já não tinha quase nada Veio aqui e perdeu as pregas Eu levou o filho e a trava Pagou o mundo no controle Eles me abençam Comprar com a memória Eu te adeparia Deiei o metabular Me sozando É partido Vai, vai, vai Se insistir Vem pegar Vamos lá, vamos lá É um guerreiro, o desvante Isso aí é escuro Descortando, repartilhado, adorado Sem pedir nem peda, com mulher, com mulher É um guerreiro, o desvante Isso é, isso é, isso é, isso é, isso é, isso é É um guerreiro, o desvante Cambonos Cambonos from hell E aí E aí Música 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 Eu tô correndo de uma dona Que tá vindo aí a carlinho Sabe por que, senhor Jardim? Porque o tio não quer nada Caora do Brasil É muito triste, muito triste Meu amigo, quando o cara foge De uma mulher Porque não pode mais encará-la sexualmente Na coxinha, na coxinha Na coxinha, na diante Existe aí um produto chamado viril, cara Você toma viril E vai realmente se transformar Num verdadeiro macaco novo É, é isso aí Muito bom, viril Tomou viril? Subiu Falhou a voz da experiência Mais 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 E é mesmo, Joana? Música Música Nós filmamos no tuba dos negros de desfazer e se nos separa Onde vistei as ombra do nos voo Construirá Tenemos que ser em barrigu Meu nivel boniquinho Iremos para o mundo Da no in certeza Amado de ao Dua 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 Toda Dua Ia 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí